Fala minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo está sendo gravado de uma forma bem inusitada, não reparem se a câmera balançar bastante. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é uma mensagem de motivação para esse novo ano que está chegando. Esse ano de 2021 foi um ano de muitas lutas, mas também muitas vitórias. Mas eu não sei como foi o seu ano, eu só sei que esse próximo ano está previsto para ser um ano de mais dificuldades ainda. Mas em minhas dificuldades, aqueles que servem a um Senhor com coração sincero, que buscam Ele de fato e de verdade, vão viver momentos de vitória. Porque esses últimos dias são dias que estão previstos para serem dias de dificuldades. São os últimos dias, como a gente tem visto os sinais, a gente vê que são os últimos dias que foram profetizados pelos profetas, pelo próprio Jesus. Mas existe ainda um pequeno momento, um pequeno espaço de tempo para a gente poder viver tudo aquilo que Deus prometeu através dos tempos. Na sua vida em particular, através da Bíblia, ainda existe um pouco de tempo para você poder viver aquilo que o Senhor te prometeu. E a motivação que eu quero deixar para você é não deixar começar no dia primeiro para você fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu estou aqui porque eu já recebi essa palavra e tomei posse, porque eu não vou deixar o ano começar para me fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Esses últimos dias Deus veio me, na verdade me dando sinais, me dando sinais positivos de que era para me voltar a gravar vídeos. E às vezes por coisas circunstanciais eu deixava de gravar, por estar num local mais agradável, sem barulho ou confortável, eu deixava de gravar. Eu deixei de gravar por vários motivos, por conta da correria, por conta de vários fatores. Eu deixei de gravar vídeos aqui, mas isso há duas semanas atrás Deus me deu um sinal maravilhoso, foi algo que Ele colocou nas minhas mãos e eu entendi que era uma bênção extra que Ele estava me dando por estar desejando, por estar desejando ser uma fonte transbordante na vida de você aqui no canal, na vida das pessoas que estão ao meu redor, pessoalmente e na igreja. E de uma semana para cá o Senhor começou a me cobrar com as Suas palavras. E hoje foi o basta, a última pessoa que Deus usou foi a minha própria mãe, para quem me conhece pessoalmente, convive comigo, sabe que minha mãe é um vaso de Deus. E ela falou que era para me contar as maravilhas que o Senhor estava fazendo na minha vida. Enfim, o Senhor já me ensinou isso há muito tempo, que a gente precisa testemunhar das coisas que Ele faz na nossa vida. Então, eu não sei se você tem o hábito de falar, eu não sei se você tem habilidade para pregar a palavra, mas o que eu posso te falar é que quando você abre a sua boca para falar do amor de Deus, mesmo na simplicidade que você tenha, mesmo na dificuldade que você tenha para se expressar, Deus começa a te abençoar, porque Ele só dá semente para aquele que semeia. Se você não vai semear, Ele não vai te dar mais sementes. É igual aquela parábola do talento, Ele deu talentos de acordo com a capacidade de cada um. E se você quer aumentar a sua capacidade, você tem que começar a trabalhar. Deus só vai te confiar mais coisas se você começar a trabalhar em cima daquilo que Ele te entregou. E Deus tem sido muito maravilhoso comigo, sempre foi muito maravilhoso comigo. Eu sei que Ele não é diferente na sua vida. Talvez você tenha passado muitos anos da sua vida sofrendo, em muitas dificuldades, mas talvez está faltando esse fator na sua vida de você entender que os talentos que Ele entregou na sua mão são para ser melhorados, aprimorados, multiplicados. E o que eu tenho para te dizer? O talento, às vezes, é um tempo extra que você tem. O talento é uma renda extra que você tem, que você pode ajudar alguém, que você pode tirar um tempo para dar atenção para alguém, para ouvir alguém, para ajudar de várias formas alguém. Às vezes, o talento que você tem é conhecimento que você tem e você não tira um momento para instruir seus filhos, para instruir o seu cônjuge, para instruir as pessoas que necessitam de instrução. Eu estou te falando isso aqui, por exemplo. Uma pessoa que tem conhecimento da área financeira, ela pode instruir as pessoas a lidar melhor com o dinheiro. E quando ela negligencia isso, o Senhor começa a fechar as portas, porque essa pessoa não está fazendo nada com o conhecimento que ela adquiriu, com os talentos que Deus confiou para ela. E você fala, ah, não, mas isso foi esforço do meu braço negativo. Tudo é proporcionado por Deus. A gente se esforça, a gente trabalha, mas, na realidade, quem te deu a força para você viver a saúde, para você viver os olhos, para você enxergar os ouvidos, para você ouvir a boca, para você falar a mente, para você pensar, foi o Criador. Então, o que nós devemos fazer? Ser gratos, agradecer e transbordar na vida das pessoas. Isso é só um detalhe, eu poderia falar outros exemplos, mas eu quero parar por aqui, eu não quero que esse vídeo seja muito longo, não quero te cansar, porque esse ano de 2022 eu quero fazer mais vídeos, eu quero gravar mais músicas, eu quero poder ajudar mais pessoas, eu quero poder ser um crente melhor, ser um pai melhor, e ser um esposo melhor. Então, eu espero que você possa refletir sobre isso que eu estou te falando. Não deixa o ano acabar não, começa agora. Eu poderia ter gravado esse vídeo há quatro semanas atrás, foi quando você me deu essa palavra, e eu procrastinei. Então, não procrastina não, não deixa para começar o ano não, começa a fazer agora. Tudo aquilo que você gosta e quer fazer no ano que vem, começa agora. Agora, você vai ter tempo para fazer, você vai ter aí dez dias para você começar a fazer, de bônus, para você começar a viver o seu 2022 de uma forma inacreditável, tá bom? Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, que Deus possa te encher de coragem para você fazer tudo aquilo que você precisa fazer para Ele, e que Ele venha te dar energia suficiente para você ir muito além daquilo que você tem pensado. porque Ele sempre faz assim. Amém? Então, se você entendeu esse recado, deixe aqui o seu like, porque através do seu like, esse vídeo é compartilhado para mais pessoas. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Se você gosta dessas mensagens, está sempre por aqui, aperta o sininho para você sempre receber os meus vídeos que eu quero esse ano 2022 trazer muitas coisas maravilhosas aqui neste canal, tá bom? Um beijo para você, no seu coração, que Deus possa abençoar a sua família, te dar um ano de 2022 mais do que abençoado. Amém? Um abraço para você. Fique com Deus.